Eita porra Fala Fala galera Mais um vídeo aqui do Terragas Sim Novo, nova série de Terragas É, faz muito tempo antes Que anel Nossa Acabei de, acabei de renascer Eu já Eu fiz um negócio aqui galera Que é realizar 100 objetivos Olha o tanto que deu Mas eu não, eu não to com nenhum dos itens Que eu usei Esse dinheiro que eu tenho aqui Esse dinheiro que eu tenho aqui Tem muito dinheiro aqui E o mais fácil aqui é ter uns 5 do pé Calma ai Tenta mais um pouco Vou apagar a luz aqui Tenta mais um pouco Vou apagar a luz aqui Eita Que del Só vou traduzendo V1, CT, U, R Q 1, CT 0, 8 1, 2, 3 1, 4, 3 Não esqueça que eu sou de cima Costume de jogar com a tela de baixo Eu sempre jogo com o segundo player né Eu gosto de jogar com a tela de baixo Ah mano Eu to ele próprio de baixo não Então vamos aqui Começar tudo de novo Tem coisa que tem que ver Tem cobre? Que? Não 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 pode ficar sem mostrar isso Olha isso galera Caralho Não 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 Qual é a nota Qual é a nota Qual é a nota que cê dá pra isso galera? Qual é a nota galera? 0 0 2 É só te compreendo Tá certo? Tem coisa Tá certo Tá certo Aqui ó Quase eu olhei pra cima agora Nós não estamos acostumados E aí dá pra gente fazer até a casada em cima né Fala sério Nossa não tá vendo Tá vendo Sentido Sentido Já tem lápis aqui Porque Eu fiquei fazendo Eu olhei pra caralho Pra ter ideia Agora tá tudo novo Pronto Ele já tá acabando aqui ó Eles põem alguns minérios Muitos minérios aqui Bilhão Cadê você aqui ó A pilha bilhão acabou Porque eles mexeram Não vai ter um monte de pedra É caro Melhor pijana na verdade Um bilhão Um bilhão de pedra Por 2 anos Por 2 anos Por 2 de pedra 2 de pedra Todos Tocou todos Não vai ter um monte de pedra Eu já vi só um momento não Sinto Ó Ó Ó Fácil 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 Já tá na É ferro mano É roxo É roxo É roxo É roxo Só de saber Porque é ferro ali pessoal Aí dá pra saber que é roxo Nossa Muita veta Muita veta Muita veta Ah não Foi eu que tinha te falado disso Lembra? Que não tem nada a ver Agora eu digo Esqueci mano Tem mirado branco Mas um monte de vez Não sei o tempo Eu falei ferro É roxo É roxo Eu sei E eu sabia que você era branco Porque uma vez Eu fui até lá Eu não me lembro Fiquei procurando se era branco É que você colocou mineração Coisa só desse mundo né Vai ter nesse mundo né Não Eu coloquei mais Nesse mundo Do que os outros Só tem um item Que vai ter nesse mundo Vocês sabem pessoal Que eu não gosto de casa pequena Ah só nem pensar em conversar de novo É Parte Quase legal que tem aqui galera Como se você tá girando Não girando a música daqui Não girando a música daqui Chota, chota 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 Vai acabar até eu morrer Não vai nem fazer isso Não vou dispersar a copa não, galera Porque você faz copa é rico Você é três, não tô dando Você quer morrer? Ai, oi Explodiu sangue, quebrado A gente vai pular lá de cima Do negócio que é no braço Vai lá, vai fazer aqui Vai fazer a cadinha pra brinhar os carinhas Pra comprar corda Principalmente o sangue A galera vai gostar De quem é pra lá Vai fazer a cadinha pra lá Vai fazer a cadinha pra lá Chama dele depois que nós chamamos o bando que brinhar Já tem um presente aqui? Melhor coisa, uma declaração Vem pra mim, arma né Se a arma vai ser melhor Quê? Arma Arma que? Arma Não sei arma Arma no... coisa? Presente É, aí, falou aí os bichinhos, né, que vem, tá dando presente, né? Ainda tá, também. Ai, galera, nós vai ter que, no finalzinho do jogo, nós vai ter que pegar uma arma que manda assim, porque nós contamos com a dona, porque ela é bugada. Então, fala que só tem pra PC. Vamos tocar na sua casa. E aí, nós vai ter que pegar uma arma que manda, mas também só quando usar, até quase gelado. Tô perto, mano. E quando nós começa, outra coisa vai ficar roxo. Não vai dar pena. Tirar essa arma daqui. Eu acho que eu vou matar. Eu vou ganhar um lixo. Um grande guardamento, né, Jota? Pior que, em que ela era, um lixo é o melhor verso. Se você morrer com o dinheiro, isso não vai ter. O que você acha que tem aqui dentro? 30 centavos. Quanto? 30 centavos. 35 centavos? Uhum. Eu te dou 5 contas. Desses 35 centavos pro boneco. Ok? Ok. 5 contas, hein, gente, do meu. Você acha que vai na casa? Não sei. Tem chato. Não, não sei. Não, quer dizer, deixe sua opinião pra você? Você tem que deixar uma opinião pra você? Cão dá uns 5 reais? 3 vezes, hein. Amei, calma. Não sei que meu pai, não... Eu não perdi sameis. Eu perdi 3 reais. Já baixou? Não é, mas era meu pai, meu pai. Isso é difícil. É que meu pai vai dar uma poupança porrida de meu poupança e do pai. É que eu deixei, não tá? So. Dá pedra. Hã? Dá pedra. O que eu quero? Eu quero cadernos. Dá pedra. Dá pedra. Dá pedra. Dá pedra. Vai pagar. Tem um minuto de jogo. Tem que soltar um remédio aqui. Então vamos trabalhar aqui. Não vou falar algo. Só tá não. Tem um processo de jogo na cena. É? Não tem um segundo sombio. Entendi. Eu tenho um segundo sombio, sósinhos. Pode? 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 Tem que ficar aqui dentro de um... ...que se não estima a boleta da computadora? Não. Ai, eu não vejo. Caralho, não me vejo. Oi! Me abre aqui. O que é o meu chão? Pode? Ah... Por que você não perdeu a sua vida? Ele falou que foi... Eu não saí o meu presidente. Sim, isso. Muito bem. Mas eu vou ficar dentro de casa. Eu vou ficar dentro de casa e vou ficando lá embaixo. Vai acabando. Mas arruma pra não ficar queimado. Aí como é que não vai sobreviver? Não, pra não descer um monte de água lá pra você não morrer. E galera? 750 a hoje dentro do jogo. E eu não tô na caixa. Quantos anos? 3, 4, 5, 8, 1, 3, 1, 3, 2, ... Tem 7 a total. Tem 7 a total, né? Tem questão de ordemimia. É, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí galera, quem no começo é só pensando no que tá aí no último Ah, tô pensando caralho, tu tá gravando a tela do Jota Tá loucão? Hein? É Ó o costume O console estiver pra mim? Nossa, ela veio muito ruim O que é? Me atira sete danos, só que me atira o tempo Deu 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 Ah, ah, é normal que deram Só pra explorar mesmo Gostando ferro, olha lá É pedrinha de ferro, que difícil de formar Um, um, um Um, um Um, um 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 A Um 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um álbum que eu vou me dar aí. Ui!